E chegou no fim do filme De volta aonde começou Um minuto de silêncio De quem riu, de quem chorou E quem esqueceu da vida Volta agora, se lembra Vendo os créditos descendo A hora em cada celular Vão subindo pra palista Caminhando sem falar Os prédios parecem gigantes As luzes parecem cegar E a vida parece mentira Porque não quer acreditar Que as histórias do cinema É que não podem ser reais E a vida parecem cegar Não tem certa Não tem certeza Que as histórias do cinema Primeira pria E a vida parecem... Com licença Quero ver E quem é A vida parecem cegar Isso parecem achar